Sempre vai embora, sem olhar pra trás Gritar, bater nos peitos, jura que não volta mais E sem ter motivo, põe a culpa em mim E mais uma vez o triste fim E o meu coração, tão doce e paciente Morre de saudade e começa a ficar doente Me afogo na cerveja, lá se vai A minha paz, saudades do meu sorriso, ele já não existe mais Procure em outra boca o gosto da sua Fico cego, pai, pois a vida continua Sigo mentindo pra mim Sigo mentindo pra mim Faço a minha mala, dou uma viagem O comentário é foda, é Ludmilla na cidade Luzes, sexo, festas, drogas Me sinto vazia, sem ela nada disso importa Tom volta aí, tom volta aí, quero te ver Tom volta aí, tom volta aí, amo você Tom volta aí, tom volta aí, tom volta aí Que droga, esse amor é muito difícil pra mim Tom volta aí, tom volta aí, quero te ver Tom volta aí, tom volta aí, amo você Tom volta aí, tom volta aí, tom volta aí Que droga, esse amor é muito difícil pra mim